Boa tarde a todos. Lucas, muito obrigada por ter vindo. Obrigado também pela presença de vocês. Vamos dar início à entrevista coletiva com o volante Lucas Sacha. Boa tarde, Sacha. Marcos Negreiros, do Se Chama Verdes Mares. Eu acho que não tem muito como fugir desse questionamento para vocês, depois daquelas duas derrotas, para o Estudiantes de Mérida, principalmente, que pegou mais, ficou mais sentido no próprio torcedor. Quero saber vocês como o elenco. É um elenco muito unido, a gente já sabe disso. Mas como que essas duas derrotas pegou em vocês, ainda mais tendo esse período de data FIFA agora, que vocês não têm o tempo no próximo jogo já para poder esquecer isso e apagar, que é uma vitória. A gente sabe que também já pode apagar com mais facilidade, com mais rapidez, resultados negativos. E agora vocês têm que passar esse período de data FIFA ainda remoendo essas duas derrotas passadas. Sim, foi o que você disse. A gente, infelizmente, vieram essas duas derrotas bem na época em que a gente tem mais tempo para pensar nas coisas. Então, é claro que ninguém gosta de perder. Nenhuma derrota é bem aceita, nenhuma derrota a gente consegue engolir fácil. Mas, para nós, como elenco, foi até o que a gente comentou no vestiário, depois do jogo contra o Botafogo, serviu para ligar um sinal de alerta, sabe? Eu acho que não existe crise nenhuma, que não existe um mau momento do Fortaleza, nada disso. Eu acho que serviu só para ligar um sinal de alerta. A gente tem coisas para melhorar, como sempre vai ter. E derrotas vão ocorrer, não foi a nossa última derrota. Pode ser que não tenha sido a nossa última sequência de duas derrotas. Pode ser que isso volte a acontecer, sabe? Mas a gente sabe que tem coisas para melhorar, que a gente tem coisas para evoluir como grupo. Mas também foi o que a gente comentou, a gente sabe que a gente não está no caminho errado, a gente está no caminho certo, a gente está fazendo as coisas certas. Os resultados algumas vezes vêm, outras vezes não vêm. Infelizmente, dessa vez, não vieram os resultados que a gente queria. Mas eu acho que não é nada de se abalar, nada de criar algo maior do que realmente seja, sabe? Eu acho que, como eu disse, é só ligar um sinalzinho de alerta, saber que a gente tem as coisas para melhorar, mas que o trabalho está sendo muito bem feito. Boa tarde, Sacha Raiza Martins, aqui do Globo Esporte. Tudo bom, Maxa? Há quase um ano você era anunciado pelo Fortaleza, você foi anunciado no dia 30 de junho. Eu queria que você fizesse um balanço dessa sua primeira temporada com a camisa do Fortaleza. Foi um período também de adaptação para você, estava vindo do exterior, de lá para cá são 44 jogos, dois gols. Nas últimas partidas você não tem entrado como titular, mas como é que você avalia esse período do Sacha aqui vestindo a camisa do Fortaleza? Olha, até então, primeiro tenho até que agradecer, o nosso diretor está aqui na sala, o seu Marcelo Boeck, ele foi um dos grandes responsáveis por eu ter vindo para cá. E eu acho que, para mim, pessoalmente, esse um ano tem sido muito melhor do que eu imaginei. Desde a minha chegada, o ano passado eu cheguei em uma situação muito complicada, e a gente conseguiu reverter, eu consegui jogar quase todos os jogos do ano passado, e esse ano também tenho somado bastante jogos, é claro que o meu desejo é sempre jogar todos os jogos, mas a gente sabe que não é possível, principalmente com o elenco que a gente tem, com os concorrentes que eu tenho na minha vaga. Mas eu estou super feliz, super feliz com a minha volta, super feliz com esse meu primeiro ano de Fortaleza, quero poder dar mais, quero poder fazer mais, quero poder evoluir como jogador, saber que eu sei que tenho muitas coisas ainda a melhorar, e que eu posso somar muito para o Fortaleza, mas eu estou feliz com esse meu primeiro ano. É renovado, aí é... Aí é com o homem. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo, do Futebolês. O quão importante está sendo essa parada para vocês, uma parada por conta da data FIFA, mas o Fortaleza é o time no país que mais tem atuado, 42 jogos até então. Muitos aproveitaram para aproveitar a família, brincar com os filhos, quem tem filho, quem tem esposa, namorar, enfim. O quão isso é importante até para o mental de vocês? Vocês estavam realmente precisando dessa parada para meio que recuperar um pouco o fôlego? Com certeza, cara. Eu acho que é algo que a gente até fala ali entre nós, e o Voivoda cita muito. Muitas vezes a gente tem que saber lidar não só com o nosso cansaço físico, mas principalmente com o nosso cansaço emocional. O cansaço emocional, o cansaço de cabeça, eu acho que é pior que o cansaço físico. E essa parada veio em uma hora importante para nós, como eu citei aqui no começo, a gente vinha de duas derrotas, e a gente estava cansado. Deu para dar uma renovada, ninguém vai falar que a gente está zero, mas deu para dar uma renovada. Esse período pode ser simples para outras pessoas, mas um período de ficar três dias em casa, um período de poder acordar ao lado da sua mulher, do seu filho, por exemplo, no meu caso, isso faz toda a diferença, isso te dá uma revigorada enorme. Mas pronto, a gente sabe que também essa folga passa rápido, três dias dentro de um hotel demora bastante, mas três dias em casa passa voando. E agora a gente tem uma outra sequência bem importante aí na nossa frente, mas com certeza com a nossa cabeça já muito mais tranquila. Boa tarde, Lucas, Ingrid, Esprez, Tricolor. Nessa pausa da data FIFA, para você, quais os pontos principais para serem corrigidos? Será que o Fortaleza estava errando mais taticamente? Será que era só o cansaço mental mesmo que estava influenciando no mau desempenho das últimas partidas? O que é que nessa data FIFA vocês podem corrigir pontualmente na sua avaliação para a próxima sequência de jogos? Olha, começar a corrigir, eu acho que tem bastante coisa que a gente precisa corrigir. E essas correções eu vou deixar mais para o Voivoda comentar, não para mim. Mas, por exemplo, hoje, quando eu sair daqui, a gente vai ter um vídeo, três e meia. E parece que não, mas é super importante esses vídeos do Voivoda, porque ele aponta os nossos erros, ele aponta o que ele quer que a gente melhore. E quando a gente tem jogo sábado, quarta, quarta, domingo, muitas vezes a gente não consegue nem ver o vídeo do jogo que passou. A gente só tem que focar no próximo que está por vir. Então, eu acho que essa semana é bom para isso, sabe? É bom para a gente conseguir sentar e falar, ó, gente, é isso que está saindo errado, é isso que a gente precisa melhorar, levar para o campo, conseguir treinar. Porque, muitas vezes, joga na quarta, quinta-feira é recuperação, sexta-feira já tem que ser o apronto para o próximo jogo. A gente não consegue nem melhorar como time, a gente só vai se moldando para os próximos jogos, sabe? Então, essa data FIFA vem numa hora exatamente que a gente precisa disso, que a gente precisa ajustar uma coisinha ou outra e a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Não tem muito tempo, mas, pelo menos, alguns treinos já serão o suficiente para dar uma melhorada. Sacha, aqui de novo, depois dessa data FIFA, vocês já vão voltar a jogar fora de casa. E o rendimento do Fortaleza até então a temporada, fora de casa, não está tão bom quanto com o mandante. Fortaleza, de dez derrotas que tem no ano, oito foram jogando como visitantes. A sequência também vão ter dois jogos agora fora de casa nos três jogos que faltam ainda no mês de junho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que vocês enxergam, como que vocês conversam até entre si sobre essas questões de fora de casa e também que você pudesse falar um pouquinho se vocês, o elenco, acompanham essas movimentações de mercado do Fortaleza que vem saindo notícias e tal e se isso influencia também o dia a dia de vocês. Eu vou começar pela segunda pergunta, senão eu esqueço. Em relação ao mercado, a gente acompanha como qualquer outra pessoa acompanha, entrar no Instagram e ver falando daqui, falando dali, mas isso não nos afeta em nada, porque até então se cada blá, 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 se cada possível negociação nos afetasse, a gente ficaria louco, porque sai muita coisa, muita coisa é verdade, muita coisa não é, então não nos afeta nada, a gente está aqui, nós somos um grupo bom, estamos de braços abertos para as possíveis contratações, a gente sabe que contratações virão e virão para nos ajudar, mas a gente não fica acompanhando não. Eu, pelo menos, eu tenho alguns Instagrams que eu sigo lá, que eu vejo, ah, o Fortaleza está atrás de alguém ou de uma outra pessoa, mas é o máximo que eu sigo. E em relação aos jogos fora de casa, puxa, eu sei que o nosso retrospecto não está sendo tão bom na temporada, fora de casa, são jogos difíceis, do mesmo jeito que a gente usa o nosso fator casa para conseguir os pontos, os outros times também usam. Então, são jogos difíceis, eu sei que alguns jogos, quando você para para pensar, você fala, não, esse jogo realmente com a nossa atuação não dava para ganhar, a gente ficou muito abaixo. Como tem outros que a gente fala, puxa, a gente merecia uma sorte melhor. Então, eu creio que, como eu disse, é continuar fazendo as coisas certas, continuar confiando no trabalho que está sendo feito, porque eu sei que os resultados fora de casa vão vir, é sempre importante pontuar fora de casa, então, os resultados vão vir fora de casa. Você acha que, de novo, fazia tempo que o Fortaleza não tinha pelo menos uma semaninha, digamos assim, de descanso, sem jogo, o que é que deu para fazer de diferente, que não estava dando antes por causa dessa sequência tão intensa, já que vão treinar nesse fim de semana também e na segunda já se preparam para esse jogo fora de casa. Teve alguma coisa assim com o Voivoda, caramba, não estava dando para corrigir isso e pelo menos nesse período por causa da data FIFA deu para melhorar? Então, ainda também é o começo dos nossos treinos, a gente só treinou duas vezes, até então o primeiro treino é aquele treino pós-pausa, então também não dá para fazer muita coisa. Ontem foi um treino mais físico, eu creio que a partir de hoje que o Voivoda vai começar a corrigir. Como eu falei, a gente tem o vídeo, então primeiro ele mostra na teoria para depois nos levar para o campo para corrigir na prática, mas com certeza vai ter bastante puxão de orelha ali nesse vídeo de agora e depois vai ter bastante coisa para a gente corrigir, vamos ver o que ele tem preparado. E sobre esse cruzeiro, Sachi, é um time que está fazendo uma campanha bem parecida com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, é um time que dentro de casa também tem se mostrado muito forte, é um jogo daqueles em que para vocês, depois dessas últimas atuações, tem que ser um jogo de maior paciência, até porque o Cruzeiro vai querer mandar no jogo, vai querer ter as ações e o Fortaleza, a gente sabe que a característica do Fortaleza é exatamente essa, tentar propor o jogo, mas tem hora que fora de casa realmente é dar a bola para o adversário e saber explorar esses espaços. Cara, eu não vou mentir para você, a gente estudou quase nada do Fortaleza ainda, como foi, a gente vem de folga e começo da semana, como eu disse, a gente não sabe muito ainda sobre o Fortaleza, com certeza a comissão já sabe, mas não foi passado para os jogadores ainda. O pouco que a gente viu é um time muito intenso, e é um time realmente que quando joga em casa essa intensidade vem à tona, eles correm bastante, eles pressionam bastante, mas eu acho que é o que você disse, eu acho que é claro que a gente quer propor o jogo, a gente quer propor toda hora, a gente fala, não importa se é em casa ou fora, a gente quer ter a bola, a gente quer ter o controle do jogo, mas muitas vezes faz parte do futebol também, dar a bola para o adversário, esperar um pouquinho, baixar as nossas linhas, sair em transição, nós temos jogadores rápidos, é algo que a gente sempre cita, é segurar muito bem a parte de trás, porque, queira ou não queira, todos os jogos a gente cria bastante situações de gol, então, cedo ou tarde, a gente pode beliscar, fazer um gol, enfim, então, eu acho que esse jogo do Cruzeiro, como eu disse, a gente vai estudar ainda, mas pode ser que seja uma estratégia assim, baixar um pouquinho as linhas e sair em transição. Lucas, quando você chegou no passado, era um cenário bem diferente, Fortaleza vivia uma situação de lanterna de campeonato, e teve uma campanha, uma grande campanha de recuperação, já uma situação bem diferente desse ano, onde está fazendo um campeonato brasileiro mais instável, mas, em compensação, vem de derrotas, vem de um resultado negativo, com essa abertura de janela. Como fica a questão da expectativa de vocês em relação às competições que o Fortaleza disputa, como está a expectativa do grupo para essa melhora, os objetivos que vocês têm como grupo, e também um ponto que eu queria que você falasse sobre, a gente tem notado que, quando o Fortaleza começa perdendo os jogos, sofre um gol no início, ou no decorrer da partida, não tem conseguido virar a partida. A gente tem, saindo do zero, acredito que o Fortaleza no último jogo que tenha virado tenha sido contra o Atlético de Alagoinhas no ano passado, então já faz bastante tempo, a torcida, quando vê que o Fortaleza leva um gol, já baixa a expectativa para o jogo. O que você tem a falar desse ponto específico e também da expectativa do grupo nessa abertura de janela para os próximos objetivos do Fortaleza? Para os próximos objetivos, eu acho que a gente está no caminho certo, em relação à Sul-Americana, a gente queria classificar em primeiro e a gente conseguiu fazer isso. Então, sempre foi falado desde o começo que o que vocês esperam da Sul-Americana e a última vez que eu vim aqui eu falei, a primeira coisa é a gente ter que passar de fase. Então, a gente fez isso, a gente passou de fase, passou em primeiro, evitou um mata-mata, evitou mais uma viagem, isso é muito importante para nós. No Brasileirão, é claro que a gente queria estar somando mais pontos, é claro que a gente quer estar brigando lá no pelotão de cima, mas até então a gente tem feito um campeonato bom em relação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito difícil, todos os jogos são muito difíceis, seja em casa, seja fora, então a gente tem beliscado alguns pontos fora, em casa pode ser que a gente tenha perdido uns pontos que a gente poderia ter ganho, mas até então a gente está ali em décimo primeiro, não é uma situação, eu acho que duas vitórias já nos colocam lá em cima novamente. Em relação a essa situação da gente não conseguir virar os jogos que a gente sair perdendo, na verdade eu não tenho muito o que comentar sobre isso, é algo simples, eu acho que é ser trabalhado, algo muitas vezes de cabeça, de sair me perdendo, não perder a nossa confiança, não perder o nosso foco, mas são coisas que acontecem no futebol, como também eu acho que muitas vezes quando a gente sai ganhando é difícil da gente tomar a virada também, então eu acho que é, eu não tenho muito um comentário sobre isso, mas é algo realmente que a gente precisa trabalhar, porque não é todo jogo que a gente vai conseguir sair ganhando, ou manter o zero a zero, que tem que saber reagir também quando a gente tomar um gol. Finalizamos a entrevista coletiva, Sacha, muito obrigada, e obrigado também pela presença de vocês. Se inscreva na TV Leão 9 Bet.